E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Newton, eu sou coordenador aqui da Espaço Conexão e hoje eu tô aqui pra tirar algumas dúvidas de vocês sobre coaching. Bom galera, uma das primeiras dúvidas que as pessoas sempre têm é qual é a diferença entre coaching, coaching e coachee. Primeira coisa, o coaching é a ferramenta. O coachee é o cara que está sendo aplicadas as ferramentas nele. E o coachee é o treinador, é o cara que aplica todas as ferramentas de coaching. Bom galera, outra dúvida, algumas pessoas me perguntam o que faz o coachee. Bom, como eu já expliquei na dica anterior, o coachee é basicamente um treinador. Então dentro disso existem diversas profissões. Por exemplo, nós temos o coachee de relacionamento, que ele ajuda casais a se entenderem melhor, de repente você tá brigando demais com a sua namorada, não sabe como resolver. O coachee de relacionamento te ajuda nisso. O mais famoso que vocês conhecem por aí é o coachee de futebol, por exemplo. Ele ajuda o time a chegar num objetivo, ele motiva o time. Então acho que vocês por aí já devem ter visto diversas vezes vídeos do treinador no vestiário motivando a equipe. Vamos lá, a gente vai ganhar, é a nossa chance. Então basicamente esse é o trabalho do coachee. Bom galera, muitas pessoas também perguntam pra gente, aonde que eu posso fazer um curso de coachee, aonde que eu me formo pra ser coachee. Bom, tem vários lugares por aí que você pode fazer cursos de coachee, procurar na internet. Hoje em dia tem cursos de em torno de 9, de 15 mil reais. Mas também lembrando que você pode fazer esse curso com a gente aqui na Espaço Conexão. Bom galera, outra dúvida, muita gente me pergunta se tem como ganhar dinheiro sendo coachee, né? E aonde que eu posso aplicar isso? Então como já foi falado até nas dicas, você pode aplicar no seu trabalho, no seu relacionamento com pessoas, né? Em diversos lugares. E com certeza você consegue ganhar dinheiro com isso. Tem pessoas que me perguntam como ganhar dinheiro com isso, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço trabalham de forma individual. Então divulgam o seu trabalho no Instagram, no Facebook, né? E as pessoas chamam pra poder ser ajudadas com as ferramentas de coachee. Porque hoje o coachee é uma profissão, uma ferramenta muito poderosa. E que pode ajudar muitas pessoas a se resolverem profissionalmente, na vida amorosa, como nós já citamos. Em qualquer outra área da sua vida. Bom galera, uma dica que eu deixo aqui pra vocês também é, se você quiser viver dessa área de coach, né? Viver disso depois que você se formar, depois que você fizer o curso. Eu indicaria pra você um curso de marketing digital. Dessa forma você vai aprender a divulgar o seu trabalho de uma forma melhor, de uma forma mais eficaz. E atingir cada vez mais pessoas pra você fazer uma cartela de clientes maior. Lembrando que aqui, no Espaço Conexão, você também pode achar esse curso de marketing digital. Então fica a dica. Bom galera, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui, tá? Lembrando que nós teremos mais dicas e muito mais coisas aqui no canal, tá? Deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo. Assista os outros vídeos também, comente pra gente ter um feedback de vocês, ok? Se inscreva aqui no canal, deixa o like. E nos sigam também nas outras redes sociais, como TikTok, Facebook, Instagram. É só você colocar lá o Espaço Conexão e você já vai achar a gente, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.